Olha só, vamos organizar, tá? Vamos organizar, vamos organizar, vamos organizar. Não tá organizado? Não, não tá. Não tá organizado. Vamos tentar, vamos buscar algum tipo de organização. Nosso último programa, viu? E aí, Paulista, como é que tá? Como é que você tá, rapaz? Saudade de mim, pô, cara. Cheguei aqui em cima do laço, hein, pô. É verdade. Cheguei no aeroporto agora, ali, pô. Você acha que é a pôda, pô? Tu tava onde? Tava em Brasília, né, pô? Chegando em viagem agora, pô. É mesmo, é. Tava lá, eu levei, eu fui... Quanto tempo ficou lá? Eu fui fazer um... Mas tu foi de quê? Eu fui de guia turístico. Guia turístico. O pessoal chamou, pessoal, tem que levar uma turma pra fazer turismo lá, pô. Precisamos de um guia. Você morou lá, né, pô? Porque eu morei em Brasília, né, pô? Quanto tempo? Três meses. Quando? Exatamente. Agora a última passagem foi... Na época do Renato Russo. Foi isso, é, do aborto elétrico. Eu era rosto. Exatamente. Eu era rosto do Renato Russo. Contou já várias vezes aqui do aborto elétrico. Eu não sabia que você trabalhou como rosto do Renato Russo. Era um trabalho que tinha 99% coisa boa e 1% coisa ruim. Renato Russo era professor de inglês? Professor de inglês. Exatamente. Eu peguei, eu conheci ele na época que eu tava tentando tirar meu visto, né? O B2. B2, né? Esse que tu pega os seis meses. B2 é estudo, né? Exatamente. Você sabe que eu... Foi muito bom trabalhar com ele porque... Mas assim, como todo trabalho tem uma parte que você não gosta, né? É. Exatamente. Tipo o quê? Você tem que chupar pinto, né? Pra estar na turma lá. Senão você era tirado de pinto. Você era careça, né? Ah, é? E aí você... Aquela coisa, né? Você... A mãe fala, né? Você... O fulano se atirar da ponte, você se atira? Mas o puto chupa ou dá. Você não sabe, né? Depende. Hoje em dia é fluido, né? Gênero fluido. Fluido. Você pode fazer o que você quiser e dizer... Eu acho que isso aí de ser puto ou não não é mais pela vontade sexual. Não é mais. Eu acho que depende da série do cara, olha. Depende da série. O cara como um cachorro pode ser puto. Carro que o cara tem. Cheats é puto. Depende da raça. Compro a HB20 é puto. Qual podcast escuta? Dependendo da resposta. É puto. Exatamente. Mas o cara dá o cu. Não interessa. Não importa isso. Não interessa. Mas Barreto, por exemplo. Barreto tem prazer pelo cu. Lembrando que o puto que a gente fala não é a mesma coisa. Eu já mudo o puto. Claro que não, porra. Exatamente. Você sabe que o pior momento é depois que você se olha no espelho, né? No banheiro, né? Depois que você faz amor, né? Você olha pra você mesmo e você sente uma vergonha de você mesmo. Eu nunca senti vergonha depois de transar. Ah, eu sinto vergonha depois de transar. Porque eu sou muito safado, né? Então eu gosto de fazer as coisas aqui. Diz uma coisa que tu faz bem safada. Ah, eu gosto que... Que vai pegar a grade surpresa. Fica com o cabo do desentupidor entalado no rabo. Eu gosto que... Bem assim, bem estranho. Ah, eu gosto que fique... Pega o... Ah, eu não posso nem falar, né? Porque eu fico... Fica excitado, né? Eu fico sem graça, né? Porque tem muita gente assistindo aí que não é desse mundo, né? Esse nosso mundo do sexo, você pensa que você sabe como é. Mas é muito pesado. É muito pesado, verdade. Você tem momentos assim que você repensa mesmo, sabe? Você chega no trabalho no outro dia e ninguém sabe. É o que você fez, mas você não consegue olhar na cara do seu chefe. Não consegue olhar na cara dele. Tanta vergonha. Será que ele sabe? É como você cheirar cocaína. Você chega num ambiente e pensa que todo mundo percebe, né? Mas ninguém sabe. Só você. Mas você não consegue se comportar como uma pessoa normal. E um outro? Você vai ficar indo no banheiro toda hora. O cheirador pega? Certamente, certamente. E agora começa a nova... Organiza. Que é o shot do baixinho. Vai de fuder. Vamos jogar. Baixinho vai sair de moto na sequência. Caiu a rolha do Royal Salute. Caiu a ligação do lugo. Ela é de cerâmica. Ela é...